Se vocês pudessem viajar pra um lugar, qualquer lugar do mundo agora, pra onde vocês iriam? Pra zona. Mano, eu queria fazer um churras pra subir. Eu acho que quando rolar uma BGS, ano que vem, eu vou organizar um churras pra subir. Quem for vir pra BGS já cola no churras, quem morar aqui perto já cola também. Esses são os fortes. Que patético. Eu vou chamar o Milo, vai poder tirar foto com o Milo também. Imagina que louco, fi. Oi, Mylin. Eu tô top, né, velho? Ai, meu, o Milo tá concentrado. Eu tô jogando com o boneco, eu não sei jogar. Sempre que eu jogo com o boneco, eu não sei jogar, eu tô concentrado. Pra não fazer merda. Mesmo assim eu faço merda. Olha o Lissim aqui me gankando. Ele começou red mesmo, pelo menos agora a gente tem certeza disso. Eu odeio jogar contra o Lissim, velho. Eu sempre levo o Gank Levels a essa merda. Ô, Flash Ash. Ó, ele invadiu a sua jungle. Ah, mas você tá com um jungle bom, Mylin. Mas deu uma pegada agora no top. Sua, sua. Morreu agora. Ah, velho. Porra, Mylin. Olha o que os caras tão fazendo comigo aqui. Ah, você não vai flechar, né, seu vagabundo. Ele flechou. Ah, mas você tá com jungle bom, Mylin. O Tef tá sem flecha. Ah, aguacóca latão, aguacóca latão. Maddy. Uh, eu consigo te dar uma moral aí em breve. Todo cara é bom, velho. Não importa. Bota gank. Bota 2 gank. Bota 3 gank. Bota divear, velho. Não dá, velho. E o dive no Lissim? Todo cara sabe o que tá fazendo na lane, velho. Não importa nem que ele não saiba jogar com o campeão, mano. Eu não tenho como roubar o ult dela. Eu acho que a gente dive a ela, tipo, ó. Ai, tem um Lee aqui. Opa. Olha só que vagabunda. Paralho. Ai, quase que um ult do EZ salva ainda, mano. Ué, ué, pimp, pimp, pimp. Tô, 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 tô. Cara, não pegou, velho. Pô, mas o jungle dos caras faz o objetivo, né? O nosso é um lixo. Esse cara aqui é completamente darvável, velho. Os caras vão de 3 top. Eu não tenho como fazer nada. Mata esse cara. Mata esse cara no bot. Cara, por que que não deu pra roubar o ult dela, mano? Já tinha acabado o tempo, eu acho. Ou será que tava quase acabando? Fala, vai pra tu. E o drag, Mairin, você acha que eu faço a boa? Você acha que eu tenho essa capacidade? Se eu roubar, você me manda um salve? Comando, velho. Ai, não deu tempo. Cara, é tão gostoso jogar de caindo, velho. E ele é bom pra jogar solo aqui, porque os caras são burros. Então eu consigo, tipo, farmar a wave que os caras não pegam em meio segundo. A gente vai tá lá no blue, hein, Mairin? O Lee tá aqui, junto com ela. Tô chegando. Você mata ele, não? Ok. Caralho. Nossa, tô vivo. Graças ao bom Deus, velho. A gente tem que começar a jogar pros drag, velho. Não vai azedar. Caralho. Olha a Soriana, moleque. Pode. Ah, eu consigo colar, velho. Pera, tô tentando ver se tem um range. Ainda não tenho, ainda não tenho, ainda não tenho. Fui snipado. Nossa, eu podia ter flechado a Ashe dela. A Ashe dela? Pior é que eu sempre falo isso, mano. Eu sempre falo Ashe da Arrow. Pior que eu falei isso? Mano, eu nem vi o que eu falei isso. Eu tô falando, velho. Você nem reparou, né, velho? Eu tô falando, mano, também. Pior que, mano, eu acho que pra qualquer coisa, velho. Eu falo e, mano, só falo, velho. Eu nem penso no que eu falo. Eu só falo. Pô, bota fé, mano. É bem teu perfil, mesmo. Nossa, aí você me farpou pesado, hein, mano? Que chateado. Solado, lixo. Eu tenho TP. Cara, quer fazer esse bug aí? Vou quebrar o top. Pô, é mais fácil quebrar o top com o Aralto, né? Sim. Levei top, vou puxar uma. Eles vão pegar o drag e eu faço o Aralto com paciência. E também é notícia. Ex-jogador, profissional, farpa, colega, em stream. Pessoas alegam ter sido uma piada. Cara, mais um item eu vou dar IK em geral lá. Oh, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu vou, eu vou, eu vou. Mano, ele flechou. Mano, pelo amor de Deus, velho, para de dar a flechada nas minhas costas, seu arrombado. Smiteado, lixo. Morre aí, seus arrombados. Pô, dá pra ir baron. Só vai, só vai, só vai, só vai. Ai, não tem smite. Tá de mente. Não, é sério. Eu vou, eu vou caçar ele aí. É, você caça ele, velho. Não deixa ele chegar perto que a gente pega. Mano, o EZ tem que tankar essa porra, EZ. Puta que parou, ele vai roubar. Graças a senhora, velho. Obrigado, senhora. Uh, tô vivo, Mano. Ah, mas deu tudo certo, graças a Deus. Rapaziada, é um meme. Jungle chama o battle, aí depois todo mundo já tá fazendo. Ai, não tem smite, hein? Ah, é só no que, porra. Essa calma tem que ser dada, velho. É dada, tem que ser B-Law, velho. Cara, eles estão dando muito over ali no mid, velho. Ó lá, o EZ morreu que nem um bot. E, tipo, falta 20 segundos pro Dragon. A gente vai perder o... Olha, 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 olha. Marinho, marinho, marinho. Ah! Ah, velho. Ai, eu ainda flechei pra esconder o corpo. Mano, pior que você viu onde o EZ morreu. Mano, ele, cara, eu vi ele morrendo. Eu vi ele, ele jogou que nem um bot. Ele deu o E pra cima dos caras, sendo que D3 tava up. Ele deu o E pra cima da torre, ou ele saindo da base. Tudo porque o cara se enfolga um pouco demais jogando de as real. Mano, aquela calecada ali... Nem o calé que dava, velho. Mas posso falar um bagulho pra você, Marlo? O EZ trollou, tá ligado? Agora tá na vez dos caras trollarem. Então a gente tá safe. Cara, Felipe, você é tipo profeta? Sim, velho. Aí, ó. É, só do que, velho? A Riot faz isso, mano. Ela planeja a Kiwi, velho. Desde o comecinho. Aí, ó. Vou matar geral. GG. É isso, Marlo. Acabou, papai. Dá pra dar GG? Senão eu vou bot. Mano, o que foi isso? O Pip falou. Agora é vez dos caras trollarem. O Lizinta se matou no mid. É o cara vivido da solo kill, né, mano? É, jogar isso aqui o dia inteiro. Mano, eu vou destruir teu KDA, velho. Ó, vem cá, vem cá, Felipe. Vem cá, Felipe. Corre não, mano. Não, não vou correr não, pô. Tô aí. Pode ir. Foi aí, né, Pip? Vira, 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 vira. Porra, Pip, cadê você? Caralho, mano. Puta qual boa, mano. Eu não tinha me ligado que você tinha saído. Perdi a oportunidade, velho. O foda, sabe qual que é o foda, Marlon? É que agora tá na nossa vez de fazer merda. Pera, é legal a gente fazer esse barão, hein, Pip. Vamos dar um pick-off aí, mano. Bora trabalhar, por favor. Vamos aí. Pera, eu vou te falar que eu vou te dar Ash. Pronto. Bom, dá pra fazer barão agora. Acho que a gente vira nele, hein. Tem ninguém pra tancar essa merda, né, velho? Olha a Ariana ali. Relaxa, relaxa. Ela tá puxando o mid. Vai na calma aí, ó. Vai na paz. Cara, que porra é essa, velho? O cara aí tá morto, né? Pelo amor de Deus. Cara, eu vou dar B, velho. O Lissi já viveu, tá, Pinto? Ele já tava vivo. Viveu, morreu. Tá vivendo de novo. Eita. A pegada. Tá bolado? A pegada do Compete. Ai, vagabunda. Flechou. Caralho. Ai, ai. Tron, tron. Vai, Milon. Vai, Milon. Milon. Caralho, ninguém morre, velho. Nossa, vai nascer o ancião. Mano, eu não tô curtindo isso, velho. Os caras escalar muito, Pinto. Porque não pode eles pegar esse ancião aí, velho. Que isso, velho. Oh, oh, oh. Isso é bagunça. Gente, eles tão pegando isso. Meu Deus, eles pegaram. Vamos, 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 incrível. Limpa os caras, limpa os caras. Os criadores de jantos, mamos, limpos. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá doidona, tá chapada? Roubei. Esche, esche, Milon. Falou. Vai pra tu. Não, você não merece ajuda, velho. Dos mesmos criadores de jantos, mamos, vem aí, monos. Trollos. Trollos, Trollos é bom, Trollos é bom. Sabe por que Trollos é bom? Que me lembra Trollha. Entendi. Você gosta de uma Trollha. Tomei uma frechada. Trollos mentais. Você me contaminou, Milon. O pior time dos caras realmente é forte, né, nesse game? Ah, relaxa. A gente tem Oriana. Já ela escala. Vai, vai escalar. O mudinho show vai escalar. O cara que foi mid com a gente fazendo bar. Agora é uma boa pra ela apertar a R ali, né? Se ela quiser, assim, facilitar a vida. Olha só que momento bom. Ela aproveitou. Olha ali, olha ali, olha ali. Nossa, o maluco trollou muito, velho. Ninguém cobrou. Olha o outro. Gente, você sai? Sai. Olha. Ô, louco. O que eu joguei aqui? Mai Lin. Nunca perdemos o Du, velho. Isso é louco. A gente tinha que jogar mais Du, velho. Tá achando que o mudinho show vai deixar a gente perder, velho? Pelo amor de Deus. Ele tá me pingando, velho. Só leva, what the fuck? Meu irmão. Vamos quitar. Tá ligado? Vamos quitar. Só pra ensinar um bagulho pra ele, velho. Ai, morri. Aí, minha postura de influenciador. Fala tudo. Não, galera. Não faço isso. Não faço isso. A gente falou de brincadeira. Tanto que a gente não fez, tá? Óbvio. Óbvio que foi brincadeira. Querendo ou não, ensinaria esse cara a ser mais educado. O começo de tudo foi o Ezreal se matando no Meet. Mas é óbvio que a gente nunca iria quitar, né? Porque é errado. Ô, já conta aí, mano. Se eu não aceitar, você tá ligado. Me dá permissão nesse Discord pra eu entrar nos bagulho tudo, velho? Claro, ó. Eu dei amigos, streamer, pro player, acesso a todas as privadas. Você quer o Discord? Quer ser o dono do Discord? Quer ficar com essa bosta aí também? Fica aí.